Um dos temas que as pessoas mais lembram, que eu falei em palestras ou em conversas, é a tal da poupança de liberdade. Muito jovem, eu consegui guardar um ano da minha despesa corrente. E o que eu fiz com isso? Deixei lá guardadinho minha poupança de liberdade, para que eu não ficasse presa a nenhum trabalho, a nenhuma empresa, se eu não estivesse gostando muito do que eu fazia. Saber que eu tinha esse dinheiro lá reservado me permitiu muitas coisas, me permitiu ter mais autonomia, ficar um pouquinho mais ousada para as propostas, para os enfrentamentos. Me fez ser menos reclamona, porque eu dizia assim, puxa vida, hoje é dia chato, tanta coisa para fazer, isso daqui está muito difícil e tal. E aí eu lembrava, por que eu estou aqui? Ué, estou aqui porque quero, porque eu tenho uma poupança de liberdade, que me permite sair desse trabalho se eu não estiver gostando. Eu acho que aquela poupança me fez tomar decisões mais seguras na minha vida, e não ficar onde eu não estava gostando, onde eu não estava amando fazer. Vocês sabem, né? Quando a gente ama, a gente faz muito melhor. Então, faça a tua poupança, fique no teu trabalho, se ele fizer sentido para a tua vida, não só porque você precisa daquele dinheiro, tá bom? Tomara que você consiga chegar lá.